E até vou dar boa tarde também pra Andriana, que é a minha massagista, que me tira todos os meus líquidos do corpo. E a gente já sai mais magra também. Andriana, pode entrar aqui por gentileza, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente por que que no verão agora, ela que é massoterapeuta, as pessoas retém tanto líquido, dá dores nas pernas. Cerveja, não é cerveja? Também, cerveja, comer demais, né? É verdade. Dormir pouco, fechar muito. Eu tô inchando, então para, para. Fechar muito, diz que vai inchando pra frente assim, né, Andriana? Vai inchando pra frente. Mas dá pra dar um jeito, por exemplo, a Elis Camel teria um jeito lá contigo? Tudo tem jeito, tem jeito, quer? Você tá me sentindo feliz assim? Eu tô me sentindo feliz assim. Ah, mas a gente pode ajudar um pouquinho, né? Toda mulher quer ficar bonita pra chamar atenção. Eu sou contrata. Não precisa ficar magra, não precisa ficar linda, mas bem formadinha, assim, torneadinha, né? Claro, um violão. É, não precisa só tirar líquido, vai fazendo uma massagem modeladora. Um violino. Eu, por exemplo, queria ser um violino. É uma namorada que sempre diz que eu era um violino. Ele vira a cara e toca a varra aqui pra tocar o... É, ele diz que eu tenho um corpinho de violino. Ô, Arisca, me diz uma coisa. Chegando o verão agora, como é que tu vai botar biquíni? É, não bota bem biquíni, sabe? Porque senão divide as coisas. Então eu não posso usar biquíni. Eu tô assim... Até queria saber com ela como é que faz mesmo essas coisas de... Não é pra reter, é pra largar o líquido, é isso? Essa massagem, larga o líquido. Pra eliminar o líquido, tá retido. Ah, então. Quem é que pode fazer, além, claro, quem tem muita retenção de líquido, agora a drenagem linfática, porque tem diferença entre a drenagem e a massagem modeladora, né? Bom, uma pra modelar e a outra pra drenar, obviamente. É, automaticamente tu faz assim. Quando tu já está massageando, tu está drenando, né? Nós temos uma drenagem que ela é mais apurada, uma drenagem específica pra líquido. Mas eu, particularmente, faço a drenagem junto com a modeladora. Porque não adianta só tu eliminar líquidos ou eliminar essa gordura, né? Essa gordurinha que sai pela urina ou pelas fezes, porque isso que tu elimina tem que expirir pra algum lugar, né? Sai na urina, a gente joga aquela gordurinha assim. Isso, tem uma dor de isso mesmo. Ô, Arisca, ô, Andriana, vamos fazer uma coisa? A gente sempre dá presente aqui pros nossos telespectadores. Eu quero mandar um beijo muito especial a todos aqueles que ligam, que mandam e-mail, que entram no Facebook, que nos adicionam, estão sempre curtindo o programa. Vamos dar uma massagem, uma drenagem pra quem ligar agora lá pra Andriana, pode ser? Vamos, vamos dar. Então, eu vou dar o telefone. A primeira pessoa que ligar agora tem que dizer que tá assistindo. E o telefone da Andriana Company, que fica ali no bairro Menino Deus, é o 3026-86-66. Tá aí o telefone. A primeira pessoa que ligar agora diz que tá assistindo o programa vai ganhar de presente uma drenagem linfática. Porque é bom fazer uma vez por semana, na verdade? É o mínimo, né? Mas assim, se fizeres uma vez por semana, todas as semanas sem falhar, sem faltar, tu vai sentir uma diferença bem grande, tanto na retenção quanto na modelagem. E não dói? Não dói? Não dói? Olha, a drenagem não dói, mas assim, a modeladora, ela já é um pouquinho mais firme, um pouquinho mais tocada, né? Uma massagem mais apurada pra te poder modelar, né? É, e dá resultado. Dá resultado, claro. Olha ali, olha como é que vai dar resultado. Antes de tudo, é, a gente acaba, olha ali, ó. Celulite também? Celulite também. A minha barriga parece um código de barras. Não, é um tanquinho. A estria ainda é um tratamento. Por que adianta ter uma barriga de tanquinho, uma toleirinha pequena? Olha isso aí, tem alguns plásticos maravilhosos que podem te ajudar aí. Mas se sai a água, isso que importa. Mas eu descobri, eu tive uma amiga minha, uma amiga minha, outro dia, eu achava até bem bonita, mas eu descobri que 90% da beleza dela sai com água e sabão. Eu descobri. Muito bem. Mas é muito tempo que faz essa massagem? Não, eu acho que assim, ó, como tudo na vida, se tu faz ginástica, tu faz massagem, tudo que tu fizer, se tu usar bons cremes, tu fazer um bom tratamento, seja o que for, se tu tiver continuidade, tu vai ter sempre um corpo bem bonito, vai bem malhado, bem feito. Sim, mas eu digo, quanto tempo fica pra fazer? Por exemplo, eu cheguei a... Uma hora. Uma hora. Uma hora. Ah, o tempo que é, uma hora. É um relax, assim, é um momento teu único, sabe? Ah, é uma delícia. Fora que você faz terapia também, né? Ah, é? A nossa terapeuta faz terapia, as clientes fazem terapia. A gente conversa, a gente fofaca da vida de todo mundo. Quer dizer, se tiver solteira, tu já indica também, já ficou essa, já fala? Já, já indica, já, claro. Você acha que eu vou lá. Me diz uma coisa, a Fonda faz o bronzeamento a jato, que eu sei que a mulherada toda tá procurando agora, porque se expor ao sol é uma coisa perigosa, né? A camada de ozônio tá cada vez mais... o buraco tá cada vez maior na camada de ozônio. E aí a busca pelo bronzeamento a jato, que vocês fazem lá também na Andreana Company, né? Sim, então assim, eu já faz oito anos que eu trabalho com esse produto, então eu tentei me aperfeiçoar nessa área, que é uma coisa assim que eu gosto, que mexe com a autoestima da mulherada. Então assim, e eu acho que eu estou fazendo um bem pra nação, porque usando esse produto você vai ficar livre de flacidez, você vai ficar livre de manchas, de câncer de pele. Então assim, isso só veio pra ajudar realmente a mulherada que gosta de curtir o verão e bronzeado. Então nós vamos ver ao vivo aqui o jato, bronzear jato, né? Vamos assistir ao vivo, é isso aí. Então assim, ó, esse produto que eu trabalho, ele é o DHA, tá? Então ele é sem urucum, porque tem assim aquela... Ai, mas já sai bronzeado? Sim. Então tem um produto. Se eu quisesse, eu posso colocar aqui um produto aqui, que eu vou bronzear a minha maniquinha, ela iria sair bronzeada. Mas esse bronzeado... Já aproveitou, né, Andreana? Já vai sair bronzeada daqui hoje. Quando você pode eu não ver, eu vou ter que fazer, né? Claro. Mas esse bronzeado seria uma coisa ilusória, tá? Mesmo assim, o que vai agir é o DHA, tá? Então a pessoa ia sair daqui bronzeada, mas na verdade seria uma maquiagem, tá? Que assim que ela tomar o banho, essa maquiagem vai sair e o que vai agir é o DHA, tá? Então assim, ó, essa ilusão, ah, eu vou lá, vou sair bronzeada. Você vai ser bronzeada, com certeza. Mas o primeiro banho que você tomar já vai sair tudo e o que vai agir é o DHA, que é esse produto que o meu não tem ouro com... Então não é só uma maquiagem, ele vai penetrando na pele? É, sim. Então ele atinge a epiderme da pele, tá? Então por isso que ele é livre, assim, de manchas, ressecamentos, essas coisas todas de flacidez, tá? E alergia tem algum problema ou não? Não, ele é 100% seguro, então assim, pode-se usar em mulher grávida, pode-se usar pessoas, assim, que têm problema de câncer de pele, ele é até um paliativo pra quem tem a vitiligo, tá? Então assim, no momento, ah, eu tô com aquelas manchas, então se usa isso. Até eu tenho uma amiga minha que eu mesma já dou um pouco do produto, que é um paliativo, não fica assim, aquela coisa assim tão destoada, uma parte branca, outra parte... Ai, tô louca pra ver, então, vamos ver, então. Vamos ver, vamos ver. Por que que a jato é? Por que que a jato? A jato porque é rápido. Porque é um jato. A senhora não faz casamento a jato também? Oh, olha. É que eu tô interessado no câmera aqui, no Lulu, o Lulu aqui na... Vamos, vamos, vamos conversar. E vai fazer um casamento a jato comigo. Posso te ajudar. Nós dois bronzeados. Tá, então assim, vamos ajeitar a minha... Vamos ajeitar a minha... Vamos, vamos a modelo, tirando a roupitinha, vamos voltar no biquíni. É, aqui assim, ao vivo agora, que horas são 4h22. Vai rolar um meio strip assim aqui. Deixa eu ir lembrando, então, enquanto isso, pra você entrar em contato conosco, você pode ligar e participar ao vivo. Nosso programa é ao vivo. Telefone é o 211-7780, tá aí no vídeo pra você, você pode ligar agora. Se você tem dúvidas sobre o bronzeamento a jato, pode telefonar que a gente coloca você no ar fazendo a sua pergunta. Agora é o seguinte, se você quer deixar um recado, se você quiser participar do programa, se você quiser dar sugestões de assuntos aqui pro nosso Diversidade, você liga pro nosso telefone da Secretária Eletrônica, que é o 3276-1420. E também tem outro telefone aí que eu não consegui decorar ainda, 3233-22... Tá aí, ó, pra recados na Secretária Eletrônica. Mas a Wanda, Andriana, já tá bronzeada, não? Tô fazendo bronze? Claro. Sim, porque... A vida fica mais ainda, né? É, isso aqui é assim, ó. Ele dura, assim, 8 dias, tá? Tá. Sendo assim que ele começa a dar uma desbotadinha, você pode repassar ele pra ficar com o tom, assim, desejado, mais fraco, mais escuro. Eu trabalho com dois tons. Com a morena, então, eu passo 5%. Com a bem branquinha, eu passo 10%. Na Andri, eu vou passar o 10%, porque ela adora o bronzeado, né? Então, eu vou passar o 10% nela. Então, tá. E é clarinho ali, né? Eu tô vendo o... É, é bem clarinho. É, bem clarinho. Eu estou... Eu sou bem clarinha, então, portanto, eu estou bronzeada. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Como é que eles querem que fique bom? Ela fica um pouquinho de lado, pra lá, um pouquinho de lado, assim, pra tu aplicar, assim. É isso que vocês querem, pra mostrar? Tá bom, assim? Vocês que mandam aí, que o pessoal de casa tem que ver, né? O que tá rolando aqui. Se vocês ficarem reclamando, eu vou botar o biquíni. Vai começar pela... Eu sempre começo pelo pé, tá? Ela vai ficar de salto, assim, até porque... É mais... É. Então, pode ver que ele é totalmente em color. Pode ficar bem retinho. Bronzeamento a jato. Tá aí, ó. Pra você ter uma pele mais bronzeada e de uma forma saudável, né? Porque não pega sol, não tem problema de... Câncer de pele. Ah, bem legal. Mas aí depois tem que esperar secar. São oito horas? Não. Seis horas. Seis horas. Seis horas. Não, ele vai mais rápido. Não. Pra secar, dez minutos. Pra agir, pode ter o tom que tu queres, o tom que tu gostaria. Tá pra secar e dez minutos. Aplica e espera dez minutos e pode colocar um vestidinho levinho, né? E até seis horas vem o tom, realmente, que tu queres, né? Em seis horas já tem o tom. Já tá bronzeado. Tipo assim, ele é um bronzeado cinza, né? Mas pode fazer sem biquíni se quiser pra não ficar com marca, né? Pode, pode. Pode fazer sem biquíni. É interessante ficar com marca do biquíni. Ah, depende. Eu não gosto muito de marca, muito marcada. Não, depois tu coloca um tomara que caia, assim, que tem aquela marcona. Eu também não gosto muito, por isso que eu vou pra praia pelada. Eu fiz pelada. Eu fiz pelada. Me diz onde é que tu vai, que eu vou fugir da praia que tu faz. De Cidreira pra cá eu fico. Eu rolo na areia, parece um bife à milanesa quando eu fico lá. É um mergulho. Isso aí não coça, não? Não, esse é antialérgico, pode ficar bem paradinho. Ele é antialérgico, não tem como dar alergia, até porque ele é componente de açúcar. Ele tem vários componentes naturais. Então, o que que tem nesse líquido aí que tu falaste? Então, ele tem três componentes de açúcar, tá? Que unindo ele, ele dá essa cor que nós não produzimos, o organismo não produz. E é uma cor dourada, não é aquela cor amarela, porque tem uns bronzeamentos que eu já vi que fica amarelo, ficou horrível. A gente, a gente costuma falar que é a diferença do produto, é esse, é não ficar amarelo. Aham. E é lindo, é natural. Eu vou explicar como passa no rosto, é rapidinho, o rosto só fecha os olhos, pode respirar. Se usa uma toquinha, mas a minha modelo não quis tocar hoje. Tá, então fecha os olhos, que é só pra mostrar o rosto. E a gente que tá aqui no... Olha ali, olha ali. Então, é rapidinho o rosto também. Olha o dourado que ela já ficou, que bonito. Será? Bom, depois eu vou querer ver a marca, porque ela tava sem marquinha, né? Aí, é rápido. É, eu... Olha, eu não faço sujeira, uma vez eu fiz um há muitos anos atrás. Gente, faz igual... Não, e não tem cheiro, parece... Não tem cheiro, exatamente, é. Olha, eu estou com a minha marca, eu até posso mostrar a minha marquinha, mas... Do bronzeado, do ajado. Do bronzeado, do bronzeado, já tá pronto, né? Então, na mão, como nós temos uma pigmentação mais forte, é um spray bem longe, pra não dar aquela mão amarelada, sabe? Então, é um spray só assim, só pra dar um tonzinho mesmo. É isso. Pra sair barato, eu vou pegar aqui o spray. A gente vai, não pago nada, eu vou pegar aqui o spray. A gente vai dar mais um print, quem sabe. Então, olha só. Vamos dar um bronze. Vamos dar o quê? Um bronze. Um bronze? Tu vai dar um bronze inteiro, o corpão, tudo? Tudo. Olha só que chique, não esperava por isso. Pra quem é a primeira ligar, que ligar pra lá? A primeira ligar, ou deixa pro seu programa, como você achar melhor? Tá, então vamos fazer a primeira ligação, então vai ganhar um bronzeamento a jato ali. Fica no bairro Menino Deus. O ali é Barão do Triunfo, né? A rua? Número 92. Número 92. Número 92, próxima de tudo. Então a primeira que ligar agora vai ganhar de presente o bronze a jato, que a Wanda tava explicando que agora, assim, dez minutinhos tá seco e pode vestir a roupa. Vestir a roupa, se precisar ir trabalhar. Deixa eu ver a tua marca, se tá com marca só do bronzeamento a jato. Só do bronzeamento a jato. Uma marca, que eu sou branquinha, né? Mas olha a cor que bonita, bem dourada, né? Tu é bem branquinha mesmo, né? E é bem clara. Eu sou italiana e alemoa, né? Mas aí foi o que tu disseste, tem dois tons, né? Tem dois tons. É, então assim, ó. Se chegar uma morena e isso aqui é um dourado, eu passo 5%. Chegar uma loira, que é um douradão, deu 10%. Por causa da pele clara, então necessita de uma cor mais forte. A pele morena, só pra dar o dourado, é 5%. Qual é o máximo de percentual? 15%. 15%. O máximo é 15%. É 15%. É, mas ele não é usado, assim, porque ele fica muito forte, já fica muito artificial. Então, eu tenho, assim, alguma chega, não, eu quero, assim, eu vou sair pra night, eu quero, assim, um bronzeadão. Aí eu tenho 15%. Mas, assim, poucas pés. Aí não vai manchar, por exemplo, eu fiz há muitos anos atrás, quando saiu aquela máquina grandona ainda, eu fiquei com uma cor linda. Aí eu fui num casamento. Não, eu fui num casamento, foi num aniversário, eu tava de branco. Quando eu tirei meu vestidinho branco, a parte de dentro, o forro, tava marrom. Aí teu marido perguntou, tu não tomou banho? Não, o nosso não mancha. Não, olha, é bravo, por quê? Pois é, isso que eu gostei, porque na hora ali, tu pode ver, ela tá ficando dourada. Pode vestir o branco. Não, não sai no banho. Não, não sai no banho. Não, não sai no banho. O que sai no banho é aquilo que eu expliquei antes, que é a maquiagem. A lista presta atenção no que ela tá falando. Não, eu tô prestando atenção, eu tô justamente fazendo a pergunta que o... Isso aí. O teu espectador tá muito delicado. Não entendeu, então tá. É isso aí. Sai no banho, é o que ela falou, é maquiagem no início, essa não sai no banho. Essa não sai no banho, exatamente. Reforçando. Eu sou inteligente. Isso, tá aprendendo aqui, né? Aqui tu aprende, né? A loira é que é tudo. A loira é que é tudo. A loira é que é tudo. É vital, ó, de lavar o cabelo com o shampoo caindo aqui, se puder lavar, que não fique caindo na pele. Então se tu fizer, tu não pode dar os amassos no marido só depois de 10 minutos. O microfone pra Andriana. Depois de 10 minutos. Isso pode. Tá lá, ó, pega ali pra mim pra gente ler essa vanda. Só depois de 10 minutos, então, que pode dar os amassos no amor. Pode, pode, tem problema. Outra coisa, assim, que é importante, quem for fazer... Olha que ele vai parar de te enquadrar, tu vai ficar sem enquadramento. Mas isso aí tá me enquadrando a hora. Fala, Andriana. Uma das coisas importantes, assim, que tu pode fazer a esfoliação antes, tanto na estética, né, como tu também já pode esfoliar, cuidar, tratar, de preferência a tua pele tem que ir limpinha, sem oleosidade. Porque com a esfoliação ele dura mais, né? Dura mais tempo, ele fixa mais. E vocês fazem lá também a esfoliação? Fizemos, fizemos. E outra coisa, assim, de preferência, ir com vestiginho leve e com... Sem bijuteria, sem joias, sem nada, sem colar pro teito, sair sem problema de manchar. Tá, e quem fizer o bronze depois não tem problema de pegar um solzinho? Não. Maravilhoso. Mas é mais fixa. É, porque o outro aqui, ele antigamente manchava a pele, não podia. Não, esse aqui, esse BH, que ele tem 15%, ele tem uma proteção 15%, um fator, que ele já ajuda, assim, você vai pra praia e não passa um bloqueador forte, então ele já tem 15% de proteção na sua pele. Tá, então ele já tem uma bloqueação do sol. E outra, e o muito importante, é quando você faz o seu bronzeado, você faz uma hidratação. Porque como ele só atinge a primeira camada da pele, que é a epiderme, então assim, se você resseca a sua pele, ele vai saindo mais rápido. E se você toma um banho e hidrata a pele, e a tua pele fica úmida, e o bronzeado fica mais tempo. Quanto tempo já existe esse bronzeado? Olha, esse bronzeado, ele já existe desde 95 nos Estados Unidos. Nossa, o estupiniquinho aqui recebeu agora, então. Não, mas tu olha as atrizes, tu olha a capa de revista, principalmente revista masculina, que elas estão com aquela marca, bem marcada, o que que eu lia? Tudo bronzeamento ajado. Esse bronzeado, assim, na novela América, a Débora Seca usava esse bronzeado. Aí que começou a vir pro Brasil. Ah, então foi assim. A diferença, na verdade, é que esse que nós temos é o que a Cristina disse, ele não te deixa amarelo. Ele deixa dourado, olha o tom que ela tá, ela tá dourada. Ele não pegou ainda, ele não tá ainda como ele deveria, né? Daqui a algumas horas eu vou estar bronzeadinha, total. Isso é bom. Ah, depois de 10 minutos, então, ele tá seco, é isso aí? Tá seco. Começa a dar o tom da cor. Isso aí. É, agora é que tá secando, tu pode ver que no peito dela ainda ali, daqui um pouquinho vai tá seco, né? Tá seco. Mas pode vestir a roupa, assim, e trabalhar, vida normal. Não vai manchar. Não vai manchar. Olha só. Olha que legal. Andriana Company, vou deixar o telefone pra você da Estética, onde tem massagem, tem massoterapia também, tem a massagem modeladora, que vou te botar lá pra... Pra fazer as peras quentes. Pra tu fazer uma modelagem. O que é melhor fazer antes, a massagem e depois o bronze, ou o bronze e depois a massagem? Olha, de preferência, não fazer a massagem e o bronze no mesmo dia. Ah, é? Por quê? Porque a massagem sempre tem a oleosidade do creme, então tu tem que estar com aquela pele limpa, então tu não pode fazer no mesmo dia. Né? Então o ideal é fazer a massagem, fazer tudo que tu tiver e deixar o bronze por útil, de tudo que tu quiser. É claro, depois já vai estar com outra energia, vai no bronze. Olha, quero agradecer a vocês, agradecer os dois presentes que vocês deram hoje, mas tem também uma promoção, né, de desconto lá pra quem ligar e disser que está assistindo. Já foi pra primeira ligação que elas deram já um bronzeamento a jato, mas tem aí um desconto. E a massagem também, na massagem e no bronze. Telefone da Andriana Company, é o código de área 51, telefone 3026-8666. Vanda, será que dá pra fazer no meu colega Gleice Soares um jato no rosto dele? Vai ficar bronzadinho. Gleice Soares quer fazer um jato de bronze? Desde que eu não tenha de ficar de sunguinha aqui no príncipe. Não, é só no rosto. É só no rosto? É. Mas no corpo também não vai? Vai, Gleice? Vai no corpo. Sim, a Andriana, a Andriana já está pronta, você está do corpo. Estou prontinha. Vai lá botar sungu e volta aí ligeiro. Quem sabe a Aris Camel arrisca aí um bronzeado novo, em plena primavera, que tocha? Boa, coisa boa, está pertinho já, não vai ficar bronzeado, não. Enfim, é um tom dourado, fica bonito mesmo. Só para gastar todo o tubo também, né? Vai, só aqui na linha de frente. Deixa o tubo, tira o tubo. Ai, daí é isso aí, como é que faz, Vanda, quando a pessoa está mais gordinha, que a pessoa é gorda, bem gorda, vamos supor, não tem nada a ver, o preço é o mesmo? O valor, o valor, o valor, o valor, o valor, o valor, o valor. Não é por metro, né? Não é por metro, não é por metro. Não é por quilômetro quadrado. Eu posso ir lá, que eu vou pagar a mesma coisa que a Aris Camel arrisca, então. Mesmo. Pode ser que haja um desconto, quem sabe? Vou fazer o racha. Olha, Andriana, obrigada. Andriana Boller, massoterapeuta. E a Vanda Garbim, que é esteticista, obrigada. E bem legal o trabalho de vocês. Semana que vem, eu vou ver se a gente mostra um pouco de massagem, a Aris Camel a ser a modelo da massagem modeladora. Tu vai me surpreender quando eu te massar. Eu te meço, eu te meço, depois a gente vê de novo. Segunda que vem, tu vende maiô. Vou vende maiô? Não, vende macaquinho. Macaquinho? É, a melhor. Eu te empresto um de naquilo. Macaquinho, eu já tenho o meu ali atrás, o Lulu, o meu macaquinho. Gleis Soares. Gurias, muito obrigada. Obrigada. Sempre bem-vindo isso aqui. Que bacana, como é prático, né? Isso aí. Perdeu, Gleis. Ó, tem que ver a marca da Vanda. Vanda, mostra a tua marquinha de novo. Vem cá, Vanda, mostra a tua marquinha. Não, não pode entrar de microfone. Tu quer ver a marquinha, Gleis? Não, mostra porque aqui, ó, os homens acham que a mulher com bronzeado artificial vai ficar com uma cor feia. É verdade. Eu já ouvi muito isso. Olha ali, ó. Olha que bonito. Dourada. Não parece que é... Tira a mãozinha só um pouquinho, Vanda. Aí. Olha ali, ó. Dourada, não parece que é bronzeamento a jato ou artificial, né? A gente não usa muito artificial porque parece uma coisa muito... E é legal que a pessoa já chega na praia bronzeada, né? Não precisa ficar esses pão... Não, já vai numa festa, tá namorado. Se eu mostrar a minha marquinha agora, vai chover, te telefonemos. Ninguém quer ver a marquinha. Vamos tirar a briga do ar, mas tu mandou a tua marquinha aí, né? Essa hora da tarde não pode, certas coisas não pode. Tchau, tchau.